Você não entende o que eu digo? Porque não tem a experiência de vida que eu tenho. A ver, proteja de qualquer perigo e faça com que volte logo. Também não vou poder dormir esta noite. Minha filha é exposta a mil perigos e eu de pés e mãos atados. Tenha fé, Luciano. Esse pesadelo logo vai terminar. Se você não estivesse comigo, eu já teria ficado louco de desespero. Sempre estaria ao seu lado, meu amor. Sempre. Nenhuma amiga, por melhor que seja, pode chamar mais que o seu papai. Volte para o lado dele. Evite a toda a família uma noite de angústia. Volta para casa, carinha de anjo. Volta para casa. Volta para casa, carinha de anjo. Volta para casa, carinha de anjo. Volta para casa, carinha de anjo. Espera para casa. Vamos lá, olha. Vamos lá. E processamento aí, por favor, Eu não consigo dormir, mas eu posso fazer companhia a vocês. O telefone! O telefone! O telefone! Alô? Quem? Dulce Maria? É você, filhinha? Sou eu, papito. É a Dulce Maria. Me dá!